Música Vemos as imagens aí, um ônibus sai da pista para se desviar de um carro, mas outro ônibus vem em sentido contrário e a batida é inevitável. Agora vamos ver de um outro ângulo, o carro reduz a velocidade porque o sinal estava amarelo, mas o motorista do ônibus não consegue parar. Veja novamente, logo após a batida, os passageiros começam a sair. A colisão foi na altura do número 28 mil, perto do Centro Tecnológico do Exército.